Quando você é no paraíso, eu te vou te deixar passar. O meu vizinho pode tentar te agir, eu vou falar, ei, não mexa nessa miúda. Bade Adão, recua. E a mazé te botar pra pensar, outra igreja que eu não curto, são uns prontos. Estes que rezam em língua estrada, jabalabalabalabala, essa malabalé. Fui lá, teve uma dama, mano. Eu tava ali entrando na mente. Mulher, quando você tá ali entrando na mente, fula vai concordar comigo, que eu ouvi da pai na igreja. Como na igreja? Eu falei, pá, é uma fase, é uma etapa, eles vão passar, pá, para sair, man, na igreja, eu falei, cheguei lá, eles agressaram, eu não sei o que, não sei o que eu estou pausado, man. Já filmé a minha parte, depois vou lhe convidar também para ir no mundo com isso, no mundo com um ponto, um ponto. Já estamos lá, pastor estava falando, eu vou fazer de mangos, não sei o que, depois falou, tem physique. Ela disse, já tem, a dama me chamou, falei, cheguei, não, não vou levantar, você pode, cheguei, quero papalipavo, pavavo, bom amigo, já nada a ver, mas ela não me dá tudo, colua, vem, colua, colua, eu falei, nada, que tu a mori, eu levantei, mais um ponto, mori, mais um ponto, mori, mais um ponto, levantei, fui lá, e o pastor disse, veste para ficar, aí todo mundo só responde, ia vir mesmo para ficar, Deus me tocou, senta a ver a irmã, não, Deus me tocou mesmo, mas não vou ficar, e aí depois, falou, vou descer, aí, depois me falou, vai sentar, fui sentar, depois, eles começaram, agora vamos rezar em línguas estranhas, o espírito está no estocado, ficaram aí, rezar, tchá, bala, bala, não sei o que, não sei o que, eu falei, porra, tu vai entender nada, do nada, a dama, tu tinha uma ideia, espírito maligno lhe entrou, eu sou o diabo, tu aqui, vou pegar mais a igreja, eu disse, porra, imagina, eu toco nessa dama, do nada, o diabo, eu sou o diabo, cala a boca, diabo, pôde, por nada, não sei não, não sei não, vamos não entrar nessa dama, o diabo pode aparecer no momento do fundo, mano, o diabo, 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 o Tchau, tchau.